Tem alguma mamãe pet de primeira viagem por aqui? Fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas que vão salvar essa fase difícil de adaptação aí de você com o seu filhotinho. Vamos lá! Amiga, tá boa gata! Minha filha, eu separei aqui cinco coisas que você precisa saber. Aquela mãe pet que ali tá procurando dicas de como cuidar do seu filhote. Não é fácil ter um filhote em casa, eu sei, tchabu, eu sei, você deve estar falando isso pra mim agora. Mas eu vou te dar as minhas dicas pra você sair desse vídeo craque, tá? E eu estou com a luz do sol bem na minha cara. Enfim, vamos lá então pras dicas? Primeira coisa que você precisa entender é sobre vermífago. Sim, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai proteger o seu cachorrinho contra alguns parasitas que vão deixar o seu cachorrinho ali doentinho, né? Pode ter problemas gastrointestinais que não são legais. Traduzindo, pode ter diarreia, sabe assim? Minha amiga, a Fifi teve alguns probleminhas desse na época, quando ela era filhote. E eu descobri a importância de manter o vermífago em dia, minha filha do céu. Se você aí deu o vermífago pro seu cachorro, sabe-se lá o dia que você vai dar o vermífago de novo, você está errada. Sim, querida. É muito importante você ter esse controle. Eu sugiro que você, minha amiga, anote belíssima numa folha de caderno ou na própria caderneta de vacinação dele, sabe assim? Anote a primeira vez que você deu o vermífago, qual que é a próxima vez que você vai dar esse vermífago. Amor, eu sou tão focada nessa etapa de vermífago com a Fifi e com todas as etapas também, né? Na questão de vacinação, enfim. Que eu coloco tudo na agenda do meu celular. Eu sugiro, minha amiga, que você faça a mesma coisa pra você não ter problemas no futuro, sabe assim? Pra não gastar com veterinário mais pra frente. Enfim, dê a importância, o quê? Do vermífago pro seu cachorrinho, pro seu filhote, tá? E isso é uma coisa que mamãe pede, às vezes, o quê? De primeira viagem? Muita coisa. A gente esquece. Então, eu estou aqui pra te lembrar. Gostou dessa ideia de vídeo? Já se inscreve no canal pra você não perder mais nada, minha amiga. Sobre filhote, sobre shih tzu, principalmente, que eu amo falar sobre essa raça. Tem uma shih tzu bem ali, dormindo, que eu vou te mostrar agora. Despista! Estou no chão, na chão, pra te mostrar que é simples cuidar de um filhotinho. Sim, não precisa ficar desorientada, não. Você vai passar por essa fase pleníssima com as minhas dicas, tá? E não esquece de deixar um like pra mim, pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto, tá? Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita informação no meio desse vídeo, no final do vídeo. Então, fica aqui, tá? Vamos lá, então. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre vermífago. Lembrando que tem vídeo no canal, minha amiga. É claro, querida! Vai ser um sufoco com a Fifi na hora de dar o vermífago pra ela. Força de vocês, força dificulados. E eu espero que você assista. Eu vou deixar aqui em cima no izinho. Você clica nas três bolinhas. Vai lá e assista depois, tá? Tá aqui na playlist também, na descrição desse vídeo. Pra você não se perder, combinado? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre vermífago. Miga, uma curiosidade muito importante sobre vermífago é que ele tem que ser oferecido pro seu cachorrinho ali quando ele tiver 15 dias de vida. Provavelmente você não vai estar com o seu cachorrinho nesse momento, né? Ele vai estar lá com o tutor dele, com a mamãezinha dele, enfim. Mas só pra vocês saberem que o cachorrinho tem que ser vermifugado quando fizer 15 dias de vida. Depois é repetida essa dose com 30 dias de vida e mais uma dose com 45 dias de vida, mais uma dose de vermífago, tá? Depois dessa fase, você vai dar o vermífago de 30 em 30 dias até ele completar um aninho, tá bom? Lembrando que a dose do vermífago é de acordo com a peso... É de acordo com o peso do animal, tá bom, minha amiga? Então fica de olho, veja com o seu veterinário exatamente ali qual dose você vai oferecer pro seu cachorrinho, pro seu filhote, pra que esse vermífago funcione, né? A segunda coisa que você precisa ficar de olho é o quê? Sobre vacina, minha amiga. Sim, mamãe esperte, precisa ter a caderneta do cachorrinho ali em dia com todas as vacinas preenchidinhas pra não ter maiores problemas no futuro, né? Gente, vacina! Tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto que é muito importante. Você precisa ir lá assistir, minha filha. Tá aqui em cima e vou deixar lá na descrição do vídeo pra você ir lá assistir, porque tem um babado sobre vacina que você precisa entender. Será que a vacina nacional é melhor do que a vacina importada? Vou te contar qual a diferença entre elas e já te adianto que você vai ficar surpresa com a resposta nesse vídeo que eu deixei pra vocês, tá? Então eu sugiro que você assista sobre vacina, porque uma mamãe pet ali de primeira viagem precisa saber dessas coisas, entende? Então fica de olho nesse canal maravilhoso, não esquece. Já manda, minha filha, lá pro WhatsApp daquela sua amiga que arrumou um cachorrinho, tá sabendo cuidar? Manda esse vídeo pra ela, porque ela vai ajudar. Bom, depois do seu cachorrinho vermifugado, vamos pra vacina, né? A vacina polivalente você vai mandar o seu veterinário aplicar, minha amiga, com 30 dias de vida, tá? Seu cachorrinho provavelmente vai tomar essa primeira vacina enquanto ele estiver lá com a mamãezinha deles ainda, né? Porque ele está lá o quê? Se alimentando o leitinho da mamãezinha, não é mesmo? Então fica de olho nisso aí, mas com certeza você vai procurar alguém de confiança, né? Pra pegar esse cachorrinho pra você e vai perguntar direitinho se ele deu essa vacina, combinado? E depois vai repetir essa vacina a cada 21 dias até completar 4 doses, combinado? Mantenha, minha amiga, essa carteirinha de vacinação em dia, faça tudo certinho pra que você evite, sabe, com que o seu cachorrinho adoeça, né? Vamos cuidar dessa preciosidade que você tem aí na sua casa, combinado? Então fica de olho na questão da vacina e eu vou te contar uma terceira coisa importantíssima pra quem é mamãe pet, minha amiga, vai amar, ainda mais quem é de primeira viagem, vai falar, ufa, você salvou o meu passeio, vamos lá, deixa eu te contar. Quem nunca já pegou aí o seu cachorrinho pra passear e esquecer o danado do... daquele plastiquinho pra recolher o quê? O cocôzinho do seu cachorro. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, você ficou com a cara lá no chão, pensando, meu Deus do céu, esqueci esse detalhe. As pessoas olham na rua e pensam, será que ela vai apanhar aquele cocôzinho ali? Será que ela vai catar aquilo ali? Eu só fui muito julgar. Olhares, sabe, de julgamento, pensando, hum, será que ela vai deixar esse cocô aí? Então, minha amiga, fica de olho, porque tem um kit básico pra você aí fazer o seu passeio com seu cachorrinho depois das vacinas, obviamente, né, devidamente ali vacinado. Você vai fazer esse passeio com esse kit maravilhoso que eu vou te passar agora. Você vai levar nesse passeio sacolinha de plástico ou aquele porta saquinhos de plástico pra você aí que tá mais chique. Eu nunca usei esse saquinho, esse porta saquinhos, mas é bem prático mesmo, sabe? Ele tem um rolinho de saquinhos plásticos lá dentro, você leva esse rolinho bem prático. Eu nunca usei, já peguei logo uma sacolinha de supermercado, tá, querida? E coloco no bolso, dou-lhe e dá-lhe passeio, né? Próxima coisa que você tem que levar, água. É, mas não é em qualquer lugar, porque eu já passei muito perrengue, por exemplo, em levar ali a garrafinha de água e ter que dar a Fifi na tampinha da garrafinha de água. Olha a situação, por quê? Porque eu não levei um copinho de plástico pra jogar essa água dentro e a Fifi beber. Então, eu indico que você procure aquelas garrafinhas que já vem o quê? Um compartimento acoplado pra ela o quê? Colocar... eu errei. Pra que você coloque a água lá naquele compartimento, vai virar um, tipo, um coxinho assim, você enche de água, derrama assim a garrafinha. Você tem que levar uma garrafinha de água pro seu coxinho se hidratar, minha filha, porque ele não vai andar muito tempo ali com sede, né? Ele vai empacar e você vai passar maior raiva. Então, fica de olho nessa dica, leve esse kit. O básico, tá? A coleira, obviamente, que ele já estará usando. Você vai levar o porta-saquinhos pra apanhar o cocôzinho, ou você vai levar uma sacolinha de plástico mesmo e uma garrafinha de água dessas de compartimento, ou leva um potinho de água, aí você escolhe, tá? Mas tem que levar isso, tá, minha amiga? Não precisa levar se você fizer um passeio indo ali na esquina, dois quarteirões pra frente, tá? Leva só sacolinha de plástico pra casa e ele fizer cocô. Mas se você vai levar na pracinha, um lugar que você vai demorar mais tempo, eu sugiro que você leve, sim, essa garrafinha de água fresquinha, se possível, água gelada, pra você garantir que o seu cachorrinho fique confortável nesse passeio. Ótima ideia, ótima dica. Se você não deixou um like agora, minha filha, vambora que não gasta nada. Clica aqui, deixa o seu like, tá? Todo mundo me pergunta assim, Ah, Thiago, como é que você faz pra Fifi ficar tão calminha? Minha amiga, uma mamãe de primeira viagem tem que saber dessa dica. Escovação diária desde filhote, não importa. Tá com aquele pelinho curtinho, mas assim, fofinho. Dá um cheirinho nele aí por mim, tá? Sim, eu estou com o cachorrinho com essa pelagem curtinha. Ainda assim, eu vou fazer a etapa toda, minha amiga. Vou pegar a escovinha, vou passar, vou segurar a patinha, vou passar a escovinha. Por quê, gente? Assim ele vai se acostumar. Sim, você vai colocar ele numa altura, em cima de uma mesa, em cima de uma tábua, de madeira, sei lá, em cima de qual, amor, colocar o Fifi em cima da máquina de lavar, pra você ter ideia. Então, deixa esse cachorrinho numa altura e faça essa escovação desde filhotinho. Assim ele vai se acostumar e você não vai passar tanto perrengue na hora ali, de fazer ali um lacinho na cabecinha, de fazer a higiene do rostinho. Então, isso, essa higiene, essa escovação, é importante que você faça desde filhotinho. Vamos lá para a próxima dica, que eu não me lembro se é a última ou se é a penúltima. É a última dica! Pera aí que eu vou te dar essa dica agora! A última dica e não menos importante para você que está com o cachorro pequenininho aí na sua casa e é mãe de primeira viagem e não está sabendo lidar, é ensine comandos básicos. Minha amiga, não precisa falar deita, rola, finge de morto, sabe assim? Agora não é hora disso. Agora é hora de ensinar o básico, do básico, entende? Não ensina essas coisas difíceis para ele nesse momento, ele ainda é muito pequenininho. Agora você pode ensinar aqueles básicos, sabe assim? O não! Se vocês quiserem vídeo sobre esse tipo de comando básico, que funciona, que eu faço aqui com a Fifi, me conta aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só sobre isso, tá? Mas vale muito a pena, assim o seu cachorrinho sempre vai ser muito bem educado, desde filhotinho. Para que você tenha um cachorrinho adulto bem mansinho, calminho, sabe aqui cachorro tranquilinho? É, é disso que eu estou falando, tá? Vou pegar a Fifi para te mostrar porque, né? Depois dessa última dica, é capaz de sair embora antes da gente ver a Fifi. Pera aí! Tcharam! A quem está aqui? Olha quem precisa de um banho, gente! Querida, a Fifi tem Instagram, se você não conhece ainda, está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá seguir essa fofura, tá? Está todo o giro nos stories. Me conta se você já estava sabendo de alguma dessas dicas, ou se você não sabia de nenhuma delas. Me conta aqui nos comentários que eu amo conversar com vocês. Estou indo embora, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê então nos próximos vídeos! Até lá, minha amiga! Tchau, tchau!